Eita, que é muito balão, tudo junto na mesma barca. Terezinha não aguenta, tá querendo atracar na prefeitura essa barca com um monte de balão. Isto papoca, afunda, não adianta. Eita, que é um titanic, o alciranic, ninguém sabe. Eu sei que Terezinha não aguenta. Esses meninos não se juntam pra outra coisa. Papoca, enquanto é certo, segura. Vai voando balão pra todo lado. Ô balão, ô balão, ô balão, agora é balão muito menino. Papoca, enquanto é pra todo lado. E eu tô perguntando, por que não se juntaram antes?